Uma outra enzima de grande importância que tem o zinco como constituinte é a anidrase carbônica. Então, nesta enzima vamos encontrar um átomo de zinco por molécula e ela catalisa a hidratação do dióxido de carbono, isto é, o carbono reage com uma água quando ele entra nas folhas através dos estômatos e tal. Então, ele reage com uma água, produzindo o HCO3 mais H+, isto é, uma ação da anidrase carbônica. Nas dicotiledônias, nós temos esta enzima que é formada por seis subunidades, ou seja, cada subunidade tem um átomo de zinco e o peso molecular de 180 kD. Ela localiza-se nos cloroplastos e no citoplasma e tem uma função importantíssima na fotossíntese. Nós temos uma figura mostrando esse efeito da anidrase carbônica no processo fotossintético. Então, nesse estudo, os cientistas aumentaram que os níveis, colocaram diversos níveis crescentes, é claro, de zinco no meio de cultivo. De zero a cinquenta microgramas por grama de peso seco de folha. E analisaram a fotossíntese líquida e a atividade da anidrase carbônica em unidades de enzima por grama de peso seco. E a unidade da fotossíntese em miligrama de CO2 por decímetro quadrado por hora. Então, a quantidade de CO2 que entra aí, que é processada. Então, vejam que a partir da medida que aumentou o nível de zinco, houve um aumento rápido desse processo da fotossíntese líquida. Ao mesmo tempo, aumentou a atividade da anidrase carbônica. Essa atividade começou aumentando, mas a fotossíntese estabilizou a partir de aproximadamente entre 10 e 20 gramas por folha. Então, isso mostra o efeito do zinco, tanto na ativação, no funcionamento da anidrase carbônica, quanto na promoção do processo fotossintético. Uma outra enzima que tem o zinco como componente é a superóxido desmutase. Cobre e zinco S.O.D. nós chamamos. Por quê? Ela também tem cobre na composição. Então, tem o cobre e zinco, o cobre como componente catalítico da enzima e o zinco como componente estrutural. Então, tem sido observado que plantas deficientes em zinco têm uma alta, quer dizer, uma atividade desta enzima muito baixa, inclusive crítica. Indica isto aí que o zinco é fundamental para a ocorrência desta enzima. Como consequência disso, nós temos acúmulo de radicais O2- tóxicos e liberação de oxidantes. São processos que não são muito interessantes para as plantas. Então, essa tabela mostra isto, o efeito da deficiência de zinco na geração de radicais superóxidos e atividade da superóxido desmutase em raízes de algodão. Então, a gente percebe que, na presença do zinco, por exemplo, o peso seco da parte aérea foi maior. As raízes também tiveram uma promoção, um crescimento em relação à situação onde o zinco estava ausente. E a geração desses chamados radicais superóxidos. Vejam que, em condições de deficiência de zinco, a geração desses radicais foi muito superior em relação às plantas que cresceram na presença de zinco. E a atividade desta enzima também foi altamente comprometida. Houve uma produção muito menor desta enzima, a superóxido desmutase, em condições de deficiência de zinco. Mostra, é claro, a importância do zinco na produção desta enzima pelas plantas. Além de compor as enzimas, nós apresentamos algumas dessas enzimas aí, discutimos pelo menos umas três enzimas, onde o zinco é um componente estrutural obrigatório. Também o zinco tem atuação importantíssima na atividade enzimática. Vejam bem, uma coisa é diferente da outra. Ele pode ter essa função estrutural ou metabólica, compondo as enzimas, mas também pode ativá-las. Nesse caso, são outras enzimas ou outros grupos de enzimas que são ativados pelo zinco. Então, temos aqui alguns grupos de enzimas, as desidrogenases, aldolases, isomerases e as transfosforilases. Então, grupos de enzimas importantes no metabolismo das plantas, que são então essas enzimas ativadas pelo zinco. Algumas têm importância fundamental, por exemplo, na absorção geral dos elementos. Foi registrado que as pirofosfatases, que são um grupo de enzimas também ativado pelo zinco, Nós chamamos de pepeiasis inorgânicas, em membranas de células foliares dependentes de zinco. Ou seja, a ativação dessas pirofosfatases, que são enzimas presentes nas membranas, é fundamental para a absorção ativa de elementos. Vocês viram isso nas primeiras aulas do nosso curso, aquelas bombas de extrusão de prótons. São enzimas que jogam prótons para fora e criam um potencial eletroquímico no interior das células, promovendo então a entrada e saída de cátions e ânions. Isso foi mostrado aí no assunto, na unidade sobre absorção iônica. Então, uma dessas enzimas é ativada, entre outros fatores, pela presença de zinco no meio. Então, é muito importante o zinco também para a ativação de enzimas fundamentais para o metabolismo geral das plantas. Além de ativar enzimas e compor enzimas, o zinco também é importantíssimo para a síntese de proteínas. Então, já foi registrado também a presença do zinco nos ribossomos, que são organelas celulares responsáveis pela produção de proteínas. Então, esse zinco nos ribossomos foi encontrado como componente estrutural dessas organelas e também como responsáveis, esses átomos de zinco, pela integridade estrutural dos ribossomos. Então, temos aqui, por exemplo, teores de RNA ribossomal em células de euglena. Então, células com teores adequados de zinco apresentaram de 650 a 1.280 microgramas por grama. Este componente é importantíssimo para as plantas porque ele produz proteínas, o RNA ribossomal. Enquanto que células com baixos teores de zinco apresentaram apenas entre 300 e 380, ou apresentam de modo geral, essas faixas deste componente, que é, repetindo, muito importante, entre outras coisas, para que as plantas possam produzir proteínas. Estávamos falando sobre a ação do zinco na síntese de proteínas das plantas superiores. Nesta tabela, retirada de Mártida, 2008, nós apresentamos o efeito de doses de zinco do peso seco da parte aérea e composição das partes abicais, folhas jovens e zona meristemática da parte aérea de plantas de feijão. Então, os autores testaram três situações. As plantas crescendo na presença de zinco, um micro-molar, plantas sem zinco e plantas sem zinco. Mas o zinco foi adicionado na dose de três gramas durante três dias. Então, esse é o crescimento inicial das plantas. Então, eles colocaram zinco, eles ressupiram o zinco nessa situação sem zinco. Então, ele foi colocado depois para ver a reação das plantas. Aqui, o peso seco da parte aérea, a gente percebe que na presença do zinco, as plantas cresceram muito mais do que na ausência do zinco. E começaram a crescer depois que o zinco foi ressuprido. Um tempo depois. E analisaram os teores de zinco. Vejam que o zinco correspondeu também o teor de zinco em micrograma por grama de peso seco, que na presença de zinco no meio era 52. 52. Na ausência, 3. Então, mostra que as plantas, é claro, estão respondendo, estão absorvendo o zinco presente. E quando ele foi ressuprido, houve um aumento substancial também na concentração do zinco nesses tecidos. Então, houve uma série de determinações de parâmetros, aminoácidos livres, proteínas, triptófano. Nós estamos falando de proteínas. Então, vejam que na presença do zinco, a produção de proteínas foi muito superior, duas vezes mais do que na ausência. e vejam que quando o zinco foi ressuprido, os níveis foram até superiores em relação à presença de zinco sempre. Então, houve uma resposta imediata das plantas. Isso mostra que as plantas estão, quer dizer, que o zinco é um elemento fundamental para a fabricação de proteínas pelas plantas. Aqui tem outros dados importantes. A gente vai falar ainda sobre essa importante determinação, aqui tem o ácido endolino acético, e também o zinco está participando da produção desta toxina. Ainda vamos falar sobre isto na aula de hoje. Ainda sobre esse tema, tem esse trabalho também muito interessante, que mostra a relação entre o teomo de zinco, os ribossomos 80S na fração sólida 35, na estemática da parte aérea de aloes. Então, mostra aqui que à medida que aumenta a concentração de zinco, aumenta também rapidamente, até chegar no nível máximo de produção, do teor de proteína, em torno de 50 microgramas por grama de peso seco. E os ribossomos 80S, que certamente estão também, quer dizer, são responsáveis pela produção de proteínas, seguem essa tendência, ou seja, a partir de 50 microgramas por grama de zinco, então, esse ribossomo começa a crescer também havendo um correspondente aumento no teor de proteínas, mostrando que estes dois parâmetros estão intimamente relacionados com o suprimento de zinco para as plantas. Este outro trabalho mostra o efeito do suprimento de zinco no peso fresco na atividade da NMase e no teor de vitrogênio na proteína dessa planta, o leguminosa, Glycine White. Então, os autores colocaram níveis crescentes de zinco, analisaram o peso seco, a atividade da NMase e as proteínas. A gente percebe aqui que foi sempre uma resposta aparentemente linear em termos de produção de proteínas em resposta ao aumento dos teóricos de zinco no meio de cultura dessas plantas. E também a atividade dessa enzima RNAs, veja que houve uma redução aqui à medida que esses níveis aumentaram. Essa enzima também teve uma redução na quantidade delas e essa redução promove então um aumento nos teóricos de proteínas pelas plantas. Parece que existe, de acordo com os cientistas, uma correlação entre a inversa, diminui a atividade dessa enzima, aumenta a produção de proteínas. É isso que foi observado também nesse trabalho. E uma outra função importantíssima do zinco, que os livros trazem, é a síntese do triptófano e do ácido endolino acético. O triptófano é um composto precursor do ácido endolino acético. Então o zinco está intimamente envolvido no metabolismo dessas auxinas. E muitos estudos sobre o ácido endolino acético. Então essa é uma sequência de reações para a síntese desse ácido. Começa com essa endolino acético. Essa é uma serina, transforma-se em triptófano, que segue essa sequência de reações até se transformar no ácido endolino acético. Onde é que está o zinco aí nesse tempo? A luz acredita que ele está envolvido na produção dessa serina, que está catalisando essa reação até chegar nesse composto importantíssimo. O ácido endolino acético é um hormônio e está envolvido com o crescimento dos meristemas da maioria das plantas de crescimento, meristemática e outras ações. E então aqui essa tabela que a gente já mostrou antes, que é uma das tabelas que a gente apresentou quando falamos sobre síntese proteica, lembra que eu falei do ácido endolino acético também. e na presença do zinco, a produção do ácido endolino acético é muito elevada em relação à situação de ausência de zinco e volta a crescer quando o zinco é suprido aqui nesse tratamento. Veja o efeito importantíssimo do zinco na produção de aloxina. Nesse caso, o ácido endolino acético Música Legenda Adriana Zanotto